Olha o menino subindo o muro Eu sempre andei descalço na favela Vou com os maloca buscar um back Então vira a direita, tá na viela Hoje mudou minha vida, minha rotina Quem diria hoje o moleque é milionário Então não bagate, simpatia Invejoso hoje em dia, te chamo de copia Dos panos, as gato do moleque Do tênis rasgado, do chinelo, quebrador Hoje em dia mudam todas as minhas vestes Hoje a cara é bravo, tá mordendo o meu braço Joga na cara, Romeo e Juliette Um maloqueiro, eu sou um maconheiro nato Um artista no presente, Mr. Kev Eu sou respeitado e muitos se inspiram em mim Olha meu cordão, meu relógio, ele é importado O que me dá mais força pra nunca desistir Olha o molecantista, ele é um jovem milionário Eu vou pra quebrada, contribui Olha o menino subindo o muro Eu sempre andei descalço na favela Vou com os maloca buscar um back Então vira a direita, tá na viela Hoje mudou minha vida, minha rotina Quem diria, hoje o moleque é milionário Então não bagate, simpatia, invejoso Hoje em dia te chamo de copia Dos panos, as gato do moleque Do tênis rasgado, do chinelo, quebrador Hoje em dia mudam todas as minhas vestes Hoje a cara é bravo, tá mordendo o meu braço Joga na cara, Romeo e Juliette Um maloqueiro, eu sou um maconheiro nato Um artista no presente, Mr. Kev Eu sou respeitado e muitos se inspiram em mim Olha meu cordão, meu relógio, ele é importado Eu sou quem me dá mais força pra nunca desistir Olha o moleque atista, ele é um jovem milionário Eu vou pra quebrada, contribui